Fala meus CryptoTrainers, mais um vídeo aqui no canal e olhando o Bitcoin nessa movimentação de alta a gente rompeu o topo anterior mostrando a força de um pivô de alta no tempo gráfico mensal muitas pessoas acabaram ficando falando de ah vamos shortar, esse é um pulo do gato morto nunca short um pivô de alta no tempo gráfico mensal porque é um tempo gráfico muito grande e ele pode esmagar você com uma certa facilidade então sempre utilize a tendência a seu favor você não precisa ficar tentando achar que vai cair ou tentando achar que já deu o topo do movimento pivô de alta no tempo gráfico mensal, tendência do mensal está de alta, semanal está de alta, diário está de alta usa as estratégias da tendência de alta essas estratégias vão ser muito melhores e muito mais produtivas para você aqui no grupo dos tubarões ontem a gente falou sobre um triângulo ascendente numa hora que estava prestes a um rompimento olha a qualidade aqui, não preciso nem falar o que precisa fazer porque as pessoas já sabem que o triângulo ascendente geralmente rompe para cima a gente pegou, surfou esse movimento olha só isso aqui, geral a gente conseguiu surfar esse movimento por quê? porque a gente está utilizando as estratégias de movimentação de alta porque a movimentação é de alta até que você me prove ao contrário então enquanto não vier um super movimento de baixa enquanto o Bitcoin não tiver grandes movimentações de queda daqui eu olho, vejo o volume subindo e falo opa, agora a gente pode estar realmente mudando essa movimentação aqui enquanto isso não acontecer, é alta e vamos surfar isso e não ficar tentando adivinhar o que vai acontecer nos próximos dias é só ver o movimento, executa a estratégia ver o movimento, executa a estratégia é uma forma muito mais prática de você conseguir ter resultado no mundo cripto a gente está vendo o Fed injetando o Fed falou que vai injetar quase 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos e conversando com algumas pessoas do mercado americano falaram que provavelmente o mercado americano vai continuar movimentações de alta porque está vindo muito dinheiro muito dinheiro está sendo injetado no mercado foram 300 bilhões de dólares na última semana tem quase 2 trilhões de caixa para investir e segurar os bancos que têm uma possibilidade de quebrar e que em 2008 era um cenário um pouco diferente onde as coisas aconteciam mais devagar hoje o Fed já está muito mais a risco de vai quebrar, toma dinheiro vai quebrar, toma dinheiro e isso vai fazer com que os mercados possivelmente permaneçam em alta porque a impressora dos Estados Unidos está ligada a imprimir o dinheiro uma coisa que eu estou observando aqui é a dominância do Bitcoin esticou muito eventualmente o Bitcoin vai encontrar provavelmente um topo o Bitcoin vai lateralizar a dominância do Bitcoin vai começar a corrigir isso significa que o fluxo de capital começa a sair do Bitcoin para várias altcoins a gente aqui no grupo dos tubarões começou a mapear algumas altcoins que estão mais fortes do que o Bitcoin para ficar de olho então já dá um print aqui já observa essas moedas aqui que os tubarões estão dando para vocês de moedas que eventualmente podem ficar mais fortes do que o Bitcoin quando a gente ver a dominância corrigir eu no Bitcoin montei uma posição ontem já saiu, estou achando muito esticado eu queria ver um fundo ascendente com mais base aqui nesse fundo ascendente a gente vê que a força compradora é tão assídua não deixando a galera que ficou acreditando na baixa acreditando em 10, 12 mil dólares a galera que ficou acreditando que ia ter mais queda agora está desesperada tentando montar algum tipo de posição olha a correção, olha o volume de venda nessa correção e olha o volume de compra já tendo movimentações de alta isso significa, é nítido a movimentação que vai ter de alta no Bitcoin a movimentação que está acontecendo então utilizem estratégias de acordo com movimentações utilizem repique, tempo gráfico de 5 minutos aqui agora tocando em nível de sobrevenda essa é uma das estratégias que a gente pode ver um repique nesse movimento depois zoom out e a gente observa pelo 15 minutos em sobrevenda como outra estratégia de trade nessa movimentação de preço depois de uma hora em sobrevenda também vai dar uma oportunidade e fique buscando por padrões de gráficos ontem a gente operou esse padrão gráfico aqui que eu mostrei para vocês nosso triângulo triângulo ascendente é um padrão gráfico que geralmente rompe para cima e acabamos tendo esse rompimento para cima desse triângulo ascendente aqui conforme falamos ontem lá no grupo 1 tem as 6h41 falamos aqui no grupo e aí eu postei lá antes da gente romper deixa eu voltar aqui antes do rompimento olha como estávamos e aí geralmente no triângulo ascendente você posiciona muito próximo da nossa LTA que é a linha de tendência de alta é a nossa linha de apoio usa o stop do último fundo anterior você posiciona aqui esperando um rompimento e aí você realiza parciais conforme o preço for subir não foi mais ou menos o que aconteceu ontem posicionamos aqui stop estava aqui embaixo surfamos esse movimento realizamos parciais realizei totalidade e agora estamos aí observando eu não me interesso no Bitcoin agora eu me interesso mais em altcoins de acordo com a dominância do Bitcoin esticada eu acho que a gente vai ter mais um suspiro até iniciar uma correção na dominância do Bitcoin isso significa que o capital vai sair do Bitcoin e vai espalhar nas altcoins não se esqueça de esmagar esse like se inscreva no canal para mais novidades do mundo cripto bota para ativar o sininho aí porque vai rolar umas livezinhas do nada tá então bota o sininho aí para você ser notificado assim que sair alguma coisa muito obrigado por assistir e até a próxima galera